Olha só que bacana! Em Juiz de Fora, passageiros de ônibus fizeram uma festa de aniversário para o trocador dentro do coletivo. Foi ontem à tarde. O pessoal enfeitou o ônibus com balões coloridos e cantaram parabéns para o trocador. Esse veículo faz a linha 610 do centro para o bairro Carlos Chagas. O trocador é o Valdinei Magelo Bernardes. Ele completou 50 anos ontem. O aniversariante trabalha há 25 anos na empresa. Ele trabalhou de 1994 a 1998 nessa linha e voltou há 3 anos. A gente conversou com o Magelo. Ele disse que ainda teve bolo, salgadinho, refrigerante e que foi uma festa surpresa toda bancada pelos passageiros. Muito legal, né? Que bacana! Olha lá o Magelo! E aí, Magelo! A festa, ó! Cheio de balão! Que beleza!